A segunda maneira de mostrar aquele que nós acostumamos ou que se torna um hábito para nós é usando MA ou AMAR antes do verbo. A segunda maneira de mostrar o que se torna um hábito para nós. A segunda maneira de mostrar o que se torna um hábito para nós. Por exemplo, Ele ia trabalhar todos os dias ou ele vai trabalhar todos os dias. Ele ia trabalhar todos os dias. Ele ia trabalhar todos os dias. Ele ia trabalhar todos os dias. Ele vai trabalhar todos os dias. Ele ia 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 trabalhar todos os dias. Muito bem, contaremos no próximo vídeo. Até logo!